Nedina, você é muito bravo, valentão. O povo acha que você não vai pro céu, não. Nedina, seu programa é muito bom, eu gosto do seu programa, tá de parabéns. Só que você é valente demais, você é bravo demais, vá, pô. Nedina, Nedina, abraço apertado pra você. O Darlan, esqueci do seu pai. Obrigado, hein. Vem uma pipoquinha pra ele, esqueci de oferecer pipoquinha pra ele. Tchau, obrigado. Darlan, um abraço pra você. Uma pipoquinha pra você. Comer uma. Obrigado, tchau.